Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui no curso de 5S, mas um pouco diferente agora. Por que diferente? Porque, como vocês já devem ver, está uma qualidade um pouquinho pior do que você está acostumado com os vídeos da FM2S, mas tem um motivo nobre para isso. Qual é o motivo? Resolvemos colocar o 5S em prática. E aí, portanto, estamos no nosso cliente aqui do setor de mineração, de beneficiamento de minérios, e estamos dentro do escritório, que vocês podem ver que não está tão organizado assim, que dirá que está Mega Master Super Plus desorganizado. E com os materiais que a gente tem no curso, que você já deve ter, nós imprimimos aqui os slides e as planilhas, nós vamos dar uma geral nesse escritório. Hoje é o dia D desse Lean Office, para mostrar para você, nessa tomada externa do curso, que as coisas que nós dissemos na teoria também se aplicam na prática. Portanto, você é o nosso convidado e se prepara, porque agora vai começar o 5S.